O Motoclube treinou de baixo de chuva no CT Pereira dos Santos. O técnico Filinto Holanda está ansioso para, pela primeira vez, participar do Superclássico Sampaio e Moto. A tentativa é a melhor possível. Estamos trabalhando para a gente colher um grande resultado, respeitando muito a equipe do Sampaio, mas o Moto chegou. Chegamos forte, chegamos há 15 dias atrás já classificado. Então isso aí dá uma tranquilidade muito grande para nós trabalharmos. E a gente espera que o nosso torcedor possa ir, possa nos ajudar mais uma vez, para que a gente possa terminar o campeonato, essa primeira fase, líder, para a gente entrar no quadrangular com vantagem. E toda vantagem é importante e o Moto vai lutar muito para ter essa vantagem no quadrangular. O tempo parado foi considerado bom pelos jogadores. O início do ano foi marcado pela Copa Maranhão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Maranhense. Uma sequência desgastante, que resultou em lesões. A gente trabalha para isso. O jogador que diz que está trabalhando para ficar no banco vai mentir. A gente trabalha para ser titular, mas a gente respeita a opinião do professor e quem ele botar dentro de campo. Creio que ele vai dar o seu máximo para a gente conquistar uma vitória. Pedro Guzmão ainda segue fazendo avaliação. Está entrega ao departamento médico, mas já em ritmo de recuperação. Outros dois jogadores podem não estar presentes no clássico, marcado para domingo, às 4 horas da tarde, no Estádio Castelão. Trata-se do lateral direito, Diego Renan, e do meia, Felipe Costa. A ausência de um lateral é um maior problema hoje para o moto, já que Edson Pacujá vai cumprir suspensão automática e não joga diante do Sampaio Corrêa. O técnico Filipe Tolanda, em contrapartida, vai contar com Felipe Dias no meio de campo e com a volta de Naô à disposição para jogar no ataque. Com certeza. Graças a Deus eu tive um tempo para me recuperar. Fiquei de fora de alguns jogos. E mais esse tempo agora que foi adiado o jogo do Sampaio, é podendo aprimorar a parte física, então só depende do professor.